A última pesquisa, a Genial Quest, revela que 26% dos eleitores admitem mudar de voto para eleger o ex-presidente Lula no primeiro turno. Este é mais um indicador de que a eleição para presidente tem boa possibilidade de terminar no dia 2 de outubro. Segundo o agregador de pesquisas do Estadão, Lula tem hoje 50% dos votos válidos na média das pesquisas eleitorais. Para vencer são necessários 50% mais um voto.